Olá pessoal, eu sou Hector e este é o meu canal. Temos vários pedidos para fazer vídeos sobre o Cruzeiro do Sul. Então vamos aprender mais sobre o Cruzeiro do Sul e localizar esta consideração no céu. O Cruzeiro do Sul não foi catalogado pelos gregos antigos, nem pelos romanos. Já os indígenas da América do Sul já viam o Cruzeiro. Isso porque o Cruzeiro do Sul é mais visível no Hemisfério Sul. Ele nasce próximo ao Sul e nós vemos a cruz no céu noturno girando sem pressa, nascendo e se pondo e girando em torno de um eixo imaginário. Diferentemente da Estrela Polar, que é visível apenas no Hemisfério Norte. Estrela essa que aparece no céu girando em torno de si mesma, sendo visível durante todo o ano. Isso ocorre porque a Estrela Polar está alinhada perfeitamente com a inclinação do eixo da Terra. O Cruzeiro do Sul nasce subindo no céu, alcançando seu ponto mais alto e volta a se esconder no horizonte. Quanto mais próximo do Polo Sul você estiver, maior é o caminho do Cruzeiro do Sul que você pode ver no céu. Então no Hemisfério Norte é difícil ver o Cruzeiro do Sul. Só vai ver quem estiver bem próximo da linha imaginária do Equador. Linha imaginária é aquela linha que você não pode tropeçar nela. Mas para quem estiver no Polo Sul, sempre é visível o Cruzeiro. Ele não nasce nem se põe, mas circunda o céu em torno do seu ponto imaginário, passeando pelo grande céu escuro, assim como a grande maioria das demais estrelas e constelações visíveis no Hemisfério Sul. Olhando para as estrelas do Cruzeiro do Sul, temos a impressão de que as estrelas estão em um plano e bem próximas umas das outras, mas é só impressão. Vamos mudar o ângulo da câmera e veja só que as estrelas estão muito afastadas em relação aos demais. O mesmo ocorre com todas as demais constelações. O Cruzeiro do Sul repousa nos braços da Via Láctea. Olhando da cidade, vemos apenas as estrelas, mas longe da iluminação artificial. Vemos muito mais do que cinco estrelas formando uma cruz. Vemos também a reflexão dos gases e poeiras da nossa galáxia. Vemos um pequeno pedaço da Via Láctea. Esse é o Cruzeiro do Sul. Suas estrelas formam uma cruz, mas temos uma intrometida. É essa estrela. O nome dela é intrometida. É isso mesmo, intrometida. Vejamos as outras estrelas. Gama Cruzes, Gacrux ou Cruz. Ou ainda Rubídia. É uma estrela laranja, dupla. Na parte de baixo da cruz, temos a Cruz. A Crux, a Alfa da Cruz. Também conhecida como Estrela de Magalhães. Seu brilho é semelhante à Estrela Mimosa. Essa aqui, a Beta do Cruzeiro. Uma estrela variável pulsante, também dupla. Estrelas duplas orbitam em torno da outra. Ou ainda podem uma orbitar a outra. E qual a diferença? Quando uma estrela dupla orbita a outra, elas se comportam assim. Uma estrela fica quieta em um canto. Se é que tem canto no espaço. Mas fica quieta ali, enquanto a outra fica girando em torno dela, sem se cansar. Quando uma orbita a outra, nenhuma delas fica quieta. As duas ficam girando uma em torno da outra. É quando as duas estrelas são imperativas, ou tem TDAH. Vamos deixar esse negócio de girar em torno da outra e voltar ao Cruzeiro do Sul. Tem mais uma estrela importante. A Delta Cru, ou Estrela Pálida. É uma variável pulsante. É solitária, não é dupla. E Ginam, a Estrela Intrometida. Também chamada de Epsilon Cru, ou Intrometida mesmo. Robídia, Pálida, Mimosa, Estrela de Magalhães e Intrometida. Faz-me lembrar do nome dos dedos. Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Daí vem alguém ilegal e deu outros nomes mais legais. Midinho, seu vizinho, pai de todo, fura-bolo e mata-piona. É um show de cultura. Ginam parece insignificante. Parece que não tem nada perto dela. Engano seu. Meu, teu, nosso. O satélite telescópio espacial WISE, que foi lançado em 2009 e trabalhou até 2011, registrando o espaço profundo em infravermelho, capturou algo surpreendente nas cercanias da Estrela Intrometida. WISE capturou a Nebulosa de Reflexão, Iras 1216-6001, embora sendo refletida por estrelas próximas e outras nebulosas. A nebulosa Iras 1216-6001 não é visível ao olho nu. Somente foi descoberta através de imagens feitas por ondas da banda do infravermelho pelo genioso WISE. Essa estrela azul é a Estrela Ginam. Chama ela de Intrometida agora. Eu não falei nada. Tem muitas outras estrelas na consideração do Cruzeiro do Sul, mas estas são as principais. As estrelas que formam o asterismo da consideração. Asterismos são os desenhos da consideração. E desenhos são esses traços que às vezes é difícil descobrir o que é que tentaram desenhar. Não perca em abril a famosa chuva de meteoros liríadas. Agora vamos ver o Cruzeiro do Sul. Procure o Sul. Essa é fácil. Você pode usar uma bússola, mas tem um jeito mais fácil. Nos meses de fevereiro, março e abril, ou agosto, setembro e outubro, o Sol nasce bem próximo do leste. Então se oriente pelo Sol. Fique de frente ao Sol. Agora levante a sua mão direita. Se for canhoto, levanta a direita mesmo. Sua mão direita está apontando para o Sul. Se for em outros meses do ano, faça do mesmo modo para encontrar o Sul. A margem erva é muito pequena. Olhando para o Sul, procure a Cruz do Céu. É fácil. No início de abril. E no início da noite, a Cruz está aqui, deitada. Se você tiver sorte, verá a Via Láctea exibindo o brilho de seus gases e poeiras, refletida pelas estrelas e nebulosas. Veja também essas duas estrelas brilhantes, que são a Alfa e a Beta de Centauro, pertencentes à Constituição do Centauro, também chamadas de Guardas da Cruz. Essas duas estrelas não saem da cola do Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul nem bola dá para elas. Por volta da meia-noite, ainda no início de abril, o Cruzeiro fica em uma posição mais alta do céu, a 55 graus. É quando o braço maior da Cruz está apontando diretamente para o Sul Geográfico. A partir da meia-noite, o Cruzeiro continua seu movimento até se pôr no horizonte, completa seu círculo por baixo do horizonte e continua seu movimento sem cessar. Não se esqueça, isso em abril. Conforme vai passando os meses, o Cruzeiro vai surgindo do céu no início da noite, cada vez mais alto. Em outubro, ele surge bem no horizonte, sendo quase impossível de vê-lo e nasce novamente durante a madrugada. E aqui em cima temos a Nebulosa da Carina, ou NGC 3372, ou Grande Nebulosa da Carina, ou ainda Nebulosa da Eta Carina. Veja meu vídeo sobre essa nebulosa, link na descrição do vídeo ou no final. Assiste mesmo! Essa nebulosa é visível a olho nu, possui magnitude apenas 1.0. Quanto menor a magnitude, mais fácil é de ver o objeto. Magnitudes menores de 6 são visíveis a olho nu, sendo que nas cidades nós vemos mais facilmente o objeto de magnitudes abaixo do 4. Magnitudes podem ser também negativas, sendo ainda mais brilhantes nesses casos. Mesmo a Nebulosa da Carina sendo visível a olho nu, às vezes é difícil de localizá-la, devido ao braço da Via Láctea. Há muitas nebulosas nesta região. Então é mais fácil usar um telescópio para localizar cada uma das nebulosas. Localizado o Cruzeiro do Sul, você pode agora localizar o Sul Geográfico. É fácil! Este é o braço maior do Cruzeiro. Estique! Estique mesmo! Esse braço 4 vezes e meia. Até aqui! Agora faça uma linha na vertical e... Foi lá! Você achou o Sul Geográfico. Agora você sabe onde fica o Sul. Este é o Cruzeiro do Sul. E eu fico por aqui. Espero que goste deste vídeo. Deixe seu like. Comente este vídeo. Se for novo neste canal, inscreva-se para não perder os demais vídeos. Fui! Se for novo neste canal, inscreva-se no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto